Atenção meninada, levanta, como é? Agitada, agitada gangue minha gente, é, exatamente, o que? Bloco só de palhaços? É, é, é um bloco só de palhaços, tem o palhaço atichinho que sou eu que faço, tem o palhaço Pipi, tem o palhaço Dadá, esse vai em cima do trio, cantando lindas canções para músicas para todas as idades, todas as idades, pequenininho, tá, 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 ah, os adultos vão dançar? Claro que vão dançar, os adultos também, papai, mamãe, vovó, tia, madrinha, o padrinho, pode todo mundo, claro que pode, pode chamar a avó também, o avô, o cachorro, o gato, o penico, o papagaio, leva todo mundo minha gente, é o bloco infantil da agitada gangue, na agitada gangue, bloco pra garotada pode tudo, e por falar em poder tudo, pode moça, você também pode, é claro que você pode também, é lógico, ela é principalmente que pode. Repórter pode, né, é isso, a gente só não gosta de espuminha, viu? Ah, então tá, a gente não joga espuminha em você. É, mas você tava falando aí, eu lembrando, arte e carnaval, são duas coisas tão democráticas, e aí veio a ideia de juntar os dois. Isso. Quanto tempo fazendo essa festa, que convida todo mundo, que você acabou de falar, essa festa linda, que vem da criança, puxando avô, mãe, pai, todo mundo? Olha só, na verdade o grupo de teatro, que é a agitada gangue, já tá há 34 anos, produzindo teatro pra adultos, produzindo teatro pra crianças. Somos atores, criamos personagens, fazemos personagens, divertimos a meninada, e estamos divertindo a rua, tu tá na avenida, aí eu tô passando, assim, tu tá olhando pra frente, aí eu catuca aqui, aí tu olha, quando tu olha eu passo pela frente. Isso é ótimo, a meninada fica procurando quando vê, aí me dá um abraço. Faz o convite, chama todo mundo, como você já chamou, mas reforça esse convite pra participar do Agitada Gangue. Atenção, meninada, não importa o tamanho, meninos, meninas, quem você quiser, papai, mamãe, vovó, titio, a vizinha, o padrinho, a madrinha, o bisavô, o escachavô, enfim, chama todo mundo. É amanhã a saída do bloco mais carinhoso, mais fofo, por que não dizer, que é o nosso Agitada Gangue. A gente só toca música pra meninada, não toca música pra adulto, porque o adulto, nesse momento, pelo menos por duas horas, tem que ser criança também.